Fim de ano chegando, o Grupo Master está preparando um monte de presentes para você. Gilnei, a gente já falou do sorteio do Master Supermercado, sorteio de Natal e de aniversário. E hoje tu traz novidades do Master Sondashop, conta para nós. Então Cris, nós estamos nos aproximando então dessa data tão especial que é o Natal. E o Master Sondashop então preparou uma campanha para nossos clientes. Estamos lançando então nesse mês de novembro agora a campanha Viagem dos Sonhos aqui do Master Sondashop. Uma campanha muito fácil de participar. A Cris, ela teve início então agora nesse mês de novembro e ela se estende então até o dia 24 do 12. Estaremos sorteando então um vale-viagem no valor de 12 mil reais, onde o cliente terá a oportunidade de escolher o seu destino, para onde quiser viajar. E também além do prêmio do vale-viagem, nós temos então 24 vale-compras, Cris, no valor de mil reais, que serão então sorteados todos os dias a partir do dia 1º do 12 até o dia 24, aqui na Praça de Alimentação, às 18h, 19h, aqui na Praça de Alimentação. Então assim, é oportunidade do pessoal então participar, Cris, em fazer suas compras. A cada 100 reais em compras então o cliente ganha o cupom e já participa então de todos esses prêmios. É uma maneira do Grupo Master reconhecer a importância dos clientes, presentear, deixar o Natal mais festivo e gostoso para muita gente? Então, Cris, como você falou, o Masso Mercado lançou a campanha do supermercado, e nós também, o Masso Ando Shopping não poderia deixar então de fazer uma grande campanha, uma grande promoção para atender então todos os nossos clientes que nos prestigiam, enfim, e que vêm nos visitar então nessa data tão especial que é o Natal. Então nós estamos sempre buscando, Cris, fazer algo diferente e especial para o nosso cliente. Se a gente for analisar, não são dois prêmios, são 25 prêmios, 24 vales, compras de mil reais, mais o Vale Viagem no valor de 12 mil reais, que será sorteado no dia 24. Alguém vai sair muito feliz nesse Natal, e não é difícil participar, né, Junei? Compra, qualquer comprinha, 100 reais já está participando, e quem compra mais tem mais chance. Com certeza, Cris. E o importante também é que nós colocamos aqui, Cris, que é assim, as notas fiscais nas compras das lojas, elas são acumulativas. Então o pessoal pode comprar em todas as nossas lojas aqui do Masso Ando Shopping e trocar então, nós temos um ponto de troca aqui na frente da Bancaxia, na livraria Bancaxia. Então nós temos duas moças aqui que estão realizando as trocas dos cupons, o pessoal pode, enfim, colocar seus dados e automaticamente então já participar dessa grande campanha aqui do Masso Ando Shopping, Cris. Legal. E pra gente ainda finalizar, vale destacar que além do sorteio de prêmios, tem uma campanha de doação de brinquedos, né, Junei? As pessoas chegam aqui, doam um brinquedo e com certeza vão deixar uma criança mais feliz. Então, Cris, é importante também, né, nesse momento de Natal, é um momento diferente, né, as pessoas também têm que ser solidárias, né? Então, juntamente com a campanha nossa de prêmios, estamos lançando essa campanha Doi Brinquedos, Ganho Sorrisos, né, que então a gente tá, o nosso principal objetivo é arrecadar brinquedos novos ou usados, e que tenham condições de uso, né, e nós estaremos então no decorrer do mês entregando as entidades aqui do Eixim. Então, a gente pede também, já convida todos os nossos clientes que venham, participem, né, de repente tem aquele brinquedo em casa que não tá utilizando mais, que venha até o shopping, então deixa pra uma criança e com certeza fará muitas crianças muito mais felizes nesse Natal, né, Cris? Muito bem, Ginei, então é isso. A campanha tá lançada agora, são um vale-viagem no valor de 12 mil reais, mais 24 vale-compras no valor de mil reais. É só vir pra cá e participar? Participar, Cris. Nós gostaria também de lembrar, Cris, que no mês agora de dezembro, o Márcio Sondá Shopping fez uma programação bem especial também pro Natal. Então, já a partir do dia 1º de dezembro agora, Cris, nós teremos um show, um espetáculo de Natal, iniciando, né, a chegada do Papai Noel, então teremos a presença do Papai Noel também aqui nos dias de Natal, no mês de dezembro. Então, assim, fica também o convite a todos os nossos clientes que tragam a família, que curtam o cinema, que venham fazer um lanche na apresentação e principalmente, né, Cris, venham assistir essas apresentações que terão, então, a partir do dia 1º. Todos os dias teremos, então, o sorteio, um ganhador por dia e após o sorteio, uma apresentação. Então, teremos aqui escola de dança, teatro e também corais se apresentando na praça de alimentação todos os dias às 19 horas. Fica aqui o convite a todos os nossos clientes, Cris. Fechando, então, esse fim de ano, fechando 2019 com aquela chave de ouro e com um Natal bem lindo, colorido, solidário e cheio de presentes. Então, participe! Tchau, tchau!